Olá meninas, tudo bem? Hoje posicionei a câmera meio que num lugar diferente, meu rosto está sem maquiagem Que hoje a gente vai conversar sobre uma super máscara caseira que eu vi na internet esses dias, resolvi colocar em prática E hoje é o meu segundo dia de uso e gente, posso dizer pra vocês que é assim Não imaginava que o efeito seria tão positivo, tão surpreendente como eu observei É super simples, fácil, que pode ser aplicado em todos os tipos de pele e tem muitos benefícios Principalmente pra quem tem pele oleosa, pele com espinha acneica, com manchas Busca deixar a pele mais viçosa, mais brilhosa, radiante, com menos mancha, por igual Gente, é só benefício, se eu ficar falando aqui, parece que eu estou enchendo linguiça Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar assim como eu gostei A gente vai conferir dois métodos super bacana e benéficos pra pele, utilizando apenas tomate e mel E o queridinho do vídeo de hoje, o tomate, ele contém uma grande variedade de elementos nutritivos Posso vitamina A, vitamina E, vitamina C, ferro E contar que a acidez que o tomate possui é suficiente pra poder limpar espinhas e manchas na pele Como eu falei no início, ele promete benefícios para todos os tipos de pele Então a gente vai parar de falar e a gente vai conferir o passo a passo dessa receita E no decorrer do vídeo eu vou explicando pra vocês um pouco melhor E a primeira dica com tomate é mais do que simples Você vai cortar o tomate no meio Na verdade aqui eu cortei menos que metade Mas você vai pegar meio tomate e vai aplicar diretamente no rosto Nessa receita aqui, nessa dica, eu vou adicionar uma colher de sopa de mel O ingrediente o qual nós sabemos que também traz muito benefício pra pele Mas aí eu coloquei em cima, dentro do tomate Misturei um pouquinho, infelizmente não gravou Mas aí é basicamente isso E depois a gente vai deslizar o tomate na pele Vai fazer como se fosse uma esfoliação no rosto todo Sempre massageando, vendo as regiões que você sente que precisa de mais cuidado E lembrando que o mel é super opcional, tá? Mas eu acho que ele potencializa bastante Principalmente pra quem busca uma pele mais radiante Com aquele aspecto de pele bem cuidada, bem tratada Viçosa, sem poros, fica perfeito Depois você deixa agir entre 10 e 15 minutos Eu deixei apenas 10 minutos E sem exagero, meninas, o resultado é de uma pele muito limpa Fresca, como se você tivesse acabado de fazer limpeza de pele E juntamente com as informações que eu falei com vocês no início Vale lembrar que o tomate é rico, licopeno Que é conhecido pelas suas propriedades antioxidantes Como o tomate contém grande quantidade desse licopeno antioxidante Ele vai ajudar a combater os radicais livres Que causam alterações cutâneas anormais, nome difícil, na pele Então ele vai minimizar as rugas, acne, descoloração, alteração de tonalidade de pele Então sua pele consequentemente fica de fato mais viçosa Sem manchas, mais resverdecida Agora vamos preparar a máscara facial A gente vai precisar de um tomate, vamos botá-lo no liquidificador A gente vai fazer uma pastinha Em seguida você coloca no recipiente e adiciona uma colher de mel novamente Só que eu fiz errado É uma colher de polpa desse tomate para uma colher de mel Eu joguei em tudo e foi assim mesmo Mas aí depois você pode aplicar com próprias mãos no rosto Eu utilizei um pincel, aquele pincel de aplicar básico Eu achei que ficou mais fácil Deixa o mesmo tempo de ação entre 10 e 15 minutos E remove em seguida Você também pode optar por bater só o tomate Sem o mel e aplicar diretamente no rosto Essa receita em especial é ainda melhor Para quem tem pele com acne, com espinha, com mancha ou oleosa Porque o tomate batido ele vai penetrar mais fácil na pele Ele vai agir melhor na pele Então fica a dica aí Mas o resultado é assim como a anterior Mais iluminada, aparentemente mais jovem Porque ela fica com os poros fechadinhos, mais lisinha e leve Gente, vale a pena conferir Não vou nem falar mais nada, vou esperar só vocês me contarem Eu não sei dizer para vocês se isso mexeu com o meu psicológico Mas eu pude comprovar com dois dias de aplicação Com dois dias de aplicação dessa máscara facial E gente, posso dizer para vocês que de fato ele dá um resultado diferenciado Pelo menos na minha pele, eu sinto que a pele parece que os poros estão fechados A minha pele, como vocês sabem, não é pele oleosa Mas os benefícios para quem tem pele oleosa são ainda maiores Então se você tem pele oleosa, já testou Ou então está vendo esse vídeo agora, vai testar Depois conta para a gente o que você achou Porque ele ajuda a combater a oleosidade da pele Até por isso é um dos motivos que eu coloquei a câmera assim Porque eu estou me olhando toda hora no espelho para ver se está tendo alguma alteração Para poder passar para vocês melhor o que eu estou visualizando na minha pele depois de aplicar Como eu disse, é o segundo dia E gente, se fosse fazer uma maquiagem agora, eu acho que eu não precisava nem aplicar a Prime Porque está com o aspecto mesmo de pele lisinha, de poros fechados Vai destacar que você pode fazer a aplicação, seja a máscara misturada ao mel ou sozinho Só o tomate, todos os dias Mas se você já visualizar o resultado, ver que não tem tanta necessidade de aplicar todo dia Você aplica uma vez por semana, que já é o suficiente Então foi isso meninas, eu espero que vocês tenham gostado da dica caseira de hoje Eu particularmente estou apaixonada, eu gostei bastante E não custa nada testar também, até porque é uma coisa muito simples, muito fácil E se dá de benefício, assim como muitas coisas que a gente tem ao nosso dispor Não custa nada a gente testar Se você gostou desse vídeo, já sabe, clica aqui no gostei para eu saber que você gostou Que você gosta desse tipo de vídeo, que você gosta de receitinha caseira Que eu vou pesquisar mais, coloque prática e trago aqui para vocês Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, é para ficar por dentro dos últimos vídeos E deixe aqui seus comentários para compartilhar com a gente sua experiência E alguma sugestão de receitinha para a gente testar também Então foi isso, vou ficando por aqui Grande beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo Tchau, tchau!